Já classificado, o Botafogo enfrenta amanhã o Corinthians em Santa Cruz. Um grande público é aguardado no estádio no duelo válido pela última rodada da primeira fase. O último treino antes da partida aconteceu no fim da tarde de hoje. O Botafogo enfrenta o Corinthians amanhã às 5 da tarde pelo Campeonato Paulista. Apesar das duas equipes estarem classificadas para a próxima fase, o time deve vir com sede de vitória. Vai ser um jogo bastante competitivo, até porque a nossa equipe almeja coisas grandes. A gente quer terminar em primeiro do grupo, para poder decidir as quartas em casa. Nossa mente sempre, em cada jogo, é vencer, principalmente contra time grande. Vai ser um jogo muito difícil e precisamos vencer para somar. É o último jogo, mas precisamos vencer para somar e brigar, quem sabe, pela primeira liderança. Por já estar classificado, o Corinthians deve trazer para esse jogo de amanhã, aqui em Ribeirão, um time misto. O Botafogo também deve poupar alguns jogadores titulares e aqueles pendurados por cartões. Só que aqui ninguém se arrisca dizer o que está passando na cabeça do técnico. Bom, eu não sei a filosofia que ele vai usar para esse jogo, eu não sei. Eu sei que a gente vai entrar e quem entrar vai dar o melhor, por isso é vitorioso. A cabeça do Léo vai pesar um pouquinho, vamos deixar para ele resolver e dedicar para ele com quem ele vai optar para entrar. E quem entrar vai tomar conta do jogo. Os ingressos continuam à venda e tem valores entre 80 e 200 reais. Só que a entrada de arquibancada para o torcedor do Pantera sai mais barato. O torcedor do Botafogo vindo com qualquer peça de roupa, camisa, short, uma bandeira. A entrada dele é custeada pelo clube, ou seja, ele pode pagar os 40 reais, o ingresso de meia entrada. Torcedor do Botafogo, 40 reais. Quantos mil ingressos já foram vendidos até agora? Já foram vendidos mais de 10 mil e a nossa expectativa para o público amanhã, que as vendas possam aumentar e que a gente atinja pelo menos 15 mil pessoas no estádio. E os torcedores esperam um jogo disputado. Um jogo bem pegado, que o Botafogo vai para cima e consegue essa vitória que é boa para nós. Os dois times bons, o Corinthians aqui na região e o Botafogo, o time da casa. Então, a torcida vai comparecer em massa e com certeza vai ser um bom jogo. A gente espera um belo jogo aí para a torcida. Se conquistar a vitória amanhã diante do Corinthians, o Botafogo pode até terminar essa fase na liderança do grupo. Aí o time começa a pensar no desafio de enfrentar o Santos. É um jogo de cada vez, né? O jogo é jogado, é competitivo. Contra o último colocado do campeonato foi difícil, contra o primeiro vai ser difícil, contra o Santos vai ser difícil, mas a equipe vai entrar bastante confiante para ganhar os dois jogos e para a semifinal, ganhar a semifinal. Se é um grupo, quer vencer. Com certeza a gente já está almejando, focando já no Santos, mas já almejando lá na frente, é o que o grupo está pretendendo muito. André Costa para o Jornal da Clube. E tem clássico regional na Série A2, o Sertãozinho recebe o Batatais neste momento no estádio Fredericão. Os rivais vivem momentos opostos no campeonato. Enquanto o Fantasma luta para não entrar na zona de rebaixamento, o Touro busca se manter entre os classificados para a próxima fase.